De novo, de novo Então talvez levantou as rodas Deixa eu pegar mais de velocidade Tá dando problema, aquecimento 79 graus Isso ai é processador Deve tá não, 79 graus Isso ai você tem que pegar e Troca a pasta térmica ai Pra ver se não tá passando ar E é processador e dissipador Se não foi isso Que levando os pneus Fala Matheus Cadê a camada de fora? Ah a camada de fora fica Fica um mato Ô gente eu vou pegar um fretezinho aqui Eu to devendo o banco Eu quero fazer o contrário Senão eu vou perder meu caminhão Eita É eu to devendo quase 600 mil pro banco Eu to devendo o banco Eu to devendo o banco Eu to devendo o banco Mas a camada só tem uma visão de reto Tá ouvindo ai? Pera ai Eu to tentando pegar com a camada 8 Eita Agora sim Câmera 8 Agora sim Câmera 8 Vamos lá Pode fazer isso Matheus Tô na câmera 8 Só posso ver quando passar por aqui É isso ai que eu te falei Você tem que olhar o processador ai Desmonta ai E vê se ta com pasta térmica Se não tiver Se a pasta térmica estiver seca Dá aquecimento Entendeu? Aí você tem que trocar a pasta térmica do processador Agora sim Dá uma olhada também Vê se a ventoinha ta funcionando ai Você olhou isso já? E ai Robert Game Tranquilo meu jovem Caramba ele é mal dos pneus também Quando faz a curva Roda, o traseiro roda tudo Tem esse trailer ai ou? Que roda as rodas tudo? Eu nem sabia disso ai Eu também não Esse aqui que eu tenho eu acho Isso ou é mod Ô gente eu vou pegar Não Sim no final nem peguei o Deixa eu ir buscar a minha carga né? Eu zoando aqui Acabei nem pegando a carga Não pera ai Deixa eu pegar uma carga aqui pô Tô precisando de dinheiro Ô ta Eu to duro Eu to quebrando